É isso aí, cheguei aqui na academia, academia curtinho, vou fazer treino de braço, começar aqui no alternado, vou dar o reinício nessa jornada aí da Jorlantinha, Jorlancelis também, dando de volta para a galera do Face aí, a galera que curte legal, com essa aqui, alternado sentado, fazendo um pré-atecimento aqui com 16 quilômetros. Vamos lá, foi a última série agora, vou fechar com o trigger 4 quilos, está bem hard, fazer até minha falha de força, estou sentando o drop set com 16 quilos, com repetição até a falha, vamos ver como é que vai ser agora, é uma boa série, estou sentando com a fase do off, estou sentando com a fase do pré, vai ter que estar preparado, vamos lá, E aí, baby, e aí, baby. E aí. E aí. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL